Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O importante é jogar. Como vocês podem ver, o processador fica quase todo momento a 100% do seu poder de processamento. E a placa de vídeo, cerca de 60% a 70% na média. Como vocês podem ver, a placa está sendo subutilizada. Mas é aquilo que eu falei para vocês, por causa da memória de vídeo. Está muito pouca para o game. A complexidade dele aqui, as texturas pesam demais. É um jogo bem realista. Por isso que é bem caro de se fazer ele, se criar um jogo desse nível. Como vocês podem ver, eu não sou muito bom. Fórmula 1, gosto mais de corridas de muito aberto e tal. Corridas assim de Fórmula 1, não curto muito não. Precisamos trazer você para os boxes nessa volta. Pera aí, meu amigo. Já vou para os boxes. O bom também dele, pessoal, que é todo dublado, né? Em português. Que ajuda bastante, né? Opa! Dei uma lagada aqui, pessoal. Mas, como eu disse para vocês, né? Memória de vídeo, pessoal. Memória de vídeo é o segredo aqui. Memória RAM também, né? Se vocês tiverem mais memória RAM disponível aí. Eu vou pegar emprestado, né? Dá para o computador, normalmente, quando a memória de vídeo está sendo muito utilizada. E pega emprestado do... A placa pede emprestado do... Da própria memória RAM, né? Do computador. Mas é que não dá para ela pegar emprestado. Porque a memória RAM já está ali também. Quase chegando no seu limite. A 5,5 GB. Eu tenho 5,8 GB livres aqui. Opa! Eu tenho que entrar no box agora. Vamos entrar aqui, né? Que o cara pediu. A velocidade máxima aqui é 60 por hora. O carro está acelerando sozinho. Aproveitar que a gente entrou nos box aqui, pessoal. E mostrar para vocês como estão as configurações. Que eu pré-defini aqui de vídeo, né? Como vocês podem ver ali, o processador está ralando igual um condenado, né? E agora também, como tem muitas partículas, né? A placa também está trabalhando. Tem esses carinhas aí, ó. Arrumando o carro. Aí a placa está trabalhando também igual uma condenada. Mas como eu falei, né? Se não for aqui... Se for na corrida mesmo, a placa pode ser... Pode aumentar mais as qualidades gráficas aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês como estão as configurações gráficas que eu pré-definir. GTX 1050, né? Para quem tem dúvida, é original, pessoal. 1080p, como sempre. A taxa de atualização eu coloquei automático. Aqui tem duas opções. Tem 60hz e 59hz, eu coloquei automático, né? Porque o próprio jogo vai decidir. Tela cheia. Razão de aspectos eu coloquei automático. O V5 eu liguei. Porque... O jogo... O máximo dele é 60fps, como vocês puderam ver ali, né? O intervalo... Intervalo do V5 eu coloquei automático também. Monitor 1. O anti-aláser eu coloquei TAA. O filtro anisotrópico 16x. HDR está desligado, pessoal. Porque a minha TV não tem auxílio ao HDR, né? Tem que confirmar isso aqui. E para quê? Toda hora que sai tem que confirmar isso. Agora as configurações avançadas de vídeo. Iluminação no médio. Correção final no médio. Sombras no médio. Sombras de fumaça eu coloquei no baixo. Partículas no médio. Público eu coloquei baixo, que tem a opção alto e baixo. Coloquei no baixo. Espelhos eu coloquei no médio. Oclusão do ambiente está ligada. Reflexos espaciais está no médio. Textura no médio. Reflexos dos veículos no médio. Efeito climático no médio. Cobertura do solo no médio também. Cabelo dinâmico tem alto e baixo. Coloquei no baixo. Marca de pneu no baixo. E essa sombra aqui. Sombra S e SRT eu coloquei. Eu liguei, né? Não sei muito bem o que é isso, pessoal. E o resultado é esse, né? O jogo aí está rodando muito liso, pessoal. Como vocês podem ver. O que agarra aqui muitas das vezes é o processador, né? E a memória RAM, como eu falei com vocês. Memória de vídeo, né? Memória de vídeo e memória RAM. Pesa um pouquinho, né? Essa parte aqui é automática, né? Você não tem muito controle do carro. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você for para a pista. E aí, ó. Aqui acontece o mesmo caso do GTA Online e do GTA Normal, pessoal. Depois de... Se você tiver muitas partículas no... No cenário ou alguma coisa assim do tipo, vai alcançar os travamentos, né? E também por ser um dual core, né? Um dual core aqui não dá muito conta desses jogos muito pesados. Mas dá para brincar um pouquinho, né? Se diminuir ainda mais as configurações aqui, vai rodar mais liso ainda. Acredito também que abrindo mão do 1080p, né? Baixando por 720p. Já dá um upgrade bastante... Razoável aí, pessoal. Para quem quiser rodar aí numa placa de vídeo mais fraca que essa, né? Ah... Domando aqui o touro, pessoal. O touro está quase sendo domado. É... Como vocês... Ai... O ruim é que essas travadas atrapalham a gente um pouco, né? Eu recomendaria... Pelo menos 8GB de RAM, né? Para você tentar jogar esse game aqui, pessoal. Ou diminuir as qualidades, o que eu não fiz, né? 60 FPS ali está cravado, né? Como vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo. Pá! Mais uma travadinha sempre nesse local aqui, né? Muito estranho essas travadas nesse local aqui. Acho que é por causa do... Da vegetação. Coloquei a vegetação no médio. Acho que estava no médio mesmo, é isso mesmo. Essas arvorezinhas ali estão pesando. Bom, pessoal. Como vocês puderam ver, né? A placa está saindo muito bem. O que está sendo gargalo aqui é o processador e a memória RAM. E a memória de vídeo, né? Quer dizer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E se já é inscrito, continua seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes de gameplay, unboxings, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação pelo YouTube, pessoal. Bom, é isso. Até mais, pessoal. Tchau.